Você já pode comprar o seu Ford 2011 na Novesa e ainda ganhar 4.500 reais. Quer saber mais? Vamos pra lá. Começa agora o seu plantão de ofertas Novesa Veículos. E a gente está na Novesa para conferir as novidades e te dar todas as informações. Confira hoje com Clédilson Nazaré. É sempre um prazer vir aqui até a Novesa para falar de carros de excelente qualidade e também de promoções. Porque comprando qualquer carro na Ford Novesa você ganha até 4.500 reais. Não é isso, Clédilson Nazaré? Isso mesmo. Prazer em recebê-la você mais uma vez na nossa loja. E dizer que nossa linha Ford, como ela sendo uma das pioneiras no mercado, tem aí sua parcela de desconto para qualquer cliente que venha receber, querer fazer seu financiamento na loja, tem um desconto com o seu carro. É verdade. Tem muita coisa interessante aqui na Novesa Veículos. E eu queria que o Clédilson falasse um pouco desta máquina super robusta, raça forte da Novesa Veículos, que é a Ford Ranger. A Ford Ranger é o carro ideal pra você que mora no Acre. Por que, Clédilson? Porque é uma linha mais robusta, né? Os itens de série dela são bastante complexos em vista de outras caminhonetes que vêm com alguns itens que deixam a desejar, né? E a Ranger, ela tem uma linha de segmento em vista das outras bastante competitiva, né? Não é à toa que ela já veio com uma cara nova, né? E está sendo bem aceita no nosso mercado. E a cabine dupla é a queridinha, né? É, a queridinha de todas é a cabine dupla, né? E ela vem com duas versões, 2.3 gasolina, né? Motor Duratec. E 3.0, nas versões 4x2, 4x4 e Limit, com motor Power Stroke. Gente, tudo que você sonha, porque não é só comprar um carro, é realizar o seu sonho, você encontra na Novesa Veículos. Mas a gente também tem que falar, além da Ford Ranger, do queridinho da Novesa Veículos e dos brasileiros, que é o Ford Ka. Um carro econômico, extremamente versátil e cabe em qualquer lugar com toda a atenção que você quer chamar, viu? Não é isso? Justamente, cabe em qualquer lugar e no bolso de todos que vêm presenciar na Ford Novesa, né? Por ele ser bastante versátil e ter um... Tirar aquele mito, né? Que cabe só 4 pessoas? Não, um Ford Ka cabe 5 pessoas. Um porta-mala bastante acessível, né? E prático manuseio. E com alguns itens de série, né? Que ele está vindo agora já de fábrica, né? Trava elétrica, porta-mala elétrica, alarme, né? Travamento automático das 4 portas com 15 quilômetros. Então, são umas facilidades que o cliente tem, né? Pra adquirir seu Ford novo. Gente, perfeito. Tá aí. Você pode ganhar TV de plasma, notebook, comprando o seu Ford na Novesa Veículos. Por isso, não perca tempo. Hoje, no plantão de promoções e notícias da Novesa, você conferiu o Ford Ranger e o Ford Ka. Dois carros maravilhosos pra você realizar o seu sonho. Mas, claro, você tem muitas facilidades e muito tempo pra pagar. Lembrando que a Ford já está te oferecendo esses carros, a linha 2011, não é isso, Clédio? Justamente. A linha 2011 já com os modelos, né? E designs mais avançados já pro início do ano que vem. Ou seja, já está à frente de todos os outros concorrentes. Por 92.030, você leva a sua Ford Ranger e por 23.900, o seu Ford Ka. Tá perdendo tempo. Corre pra cá e não deixe de aproveitar as promoções e as novidades da Novesa Veículos. Clédio, sou o Nazaré, o nosso comunicador Novesa. Obrigada. Obrigado a você e a todos que estão assistindo o programa Acrescitear. E venham, saiam da poltrona e venham pra Ford Novesa adquirir esse Ford novo. Chegamos ao final do seu Acrescitear Amazonensear, o seu programa de bons negócios, o seu encontro com sucesso. E todas as semanas é pra mim e a minha equipe um prazer produzir este programa pra você. Você assiste o Acrescitear Amazonensear também pelo nosso site www.acrescitear.com.br E pelo canal AmazonSat em 3 dias. Confira no site os horários. Quero aproveitar pra mandar um beijo muito especial pro meu esposo Herbert Costa, que hoje está comemorando um aniversário especial. Te amo, meu príncipe. Parabéns a todos os pais do Acre, da Amazônia, do Brasil e do mundo. O pai representa muito na construção de um caráter e nos dá aquela segurança que precisamos durante toda a vida. Ao meu pai, um grande beijo. Me assiste em Roraima. Eu te amo. Um estudo feito por um grande escritor definiu os medos mais comuns que todos. Sem exceção, temos medo de não ser importante, medo de desapontar Deus, medo da escassez, medo de não proteger os filhos, medo de desafios arrebatadores, medo das piores hipóteses, medo da violência, medo do próximo inverno, medo dos momentos finais da vida, medo do que vem por aí, medo de que Deus não exista, medo das calamidades globais, Medo de Deus sair da minha caixa. Em seu mais destemido livro, Sem medo de ver, Max Lucado toca fundo em nosso medroso inconsciente moderno. O livro trata do sentimento que está estampado em todas as manchetes de jornais, que assombra todos os corações humanos, o medo. Crise econômica, terrorismo, violência, guerras, doenças, fome e miséria. Como podemos lidar com tantos desafios em um tempo de inquietação global? A dica do programa para você, lembrando sempre que o verdadeiro amor lança fora todo medo, diz assim a palavra de Deus, e sendo Jesus o caminho à verdade e à vida, ele tem o verdadeiro amor. E esse amor dissipa medos e angústias. Semana de muita coragem para você e sua família enfrentar medos, desafios, porque somos mais que vencedores, não é verdade? Se Deus quiser e Ele quer, semana que vem nós temos um encontro com sucesso com pessoas no seu Acrecia Amazonensear. Eu te aguardo. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma